Música 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 Online, mas não se pede, você vai até a Garcia Mas se myas aqui não se colombiano Porque se Cutia, quando 컨 sources Minas vidas pra surinar a cria Minas vidas pra surinar a combina Minha vida é toda na Guia Comštara-me não treco Minha vida é toda a gente Minha vida é todo Ui, ánimo Um abraço para o amigo Sergio Lara Ui, ánimo, compadre Yeah, yeah E eu que não sou todo o piano Eu toco com muitos filhos Que verás E eu que não sou todo o piano Eu toco com muitos filhos Eu toco com a fãs milpais E o piano e também Eu toco com a fãs milpais E o piano e também A fãs milha, a fãs milha Eu vou tocar a fãs milha A fãs milha, a fãs milha Eu vou tocar a fãs milha Ui, ui, ui Ui, ui Ui, rico Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui E múlpais Múlpais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL